Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, como eu tinha falado em outros vídeos, a minha família vai sair de férias A gente vai passar uns 5 dias em Belém, mais exatamente em Salinas A gente vai para Salinas, estamos nos preparando agora para sair de casa As malas já estão prontas, o Leozinho está esperando, né Leozinho? Eu estou assistindo, então Eu vou ali me despedir das minhas plantinhas Começou a chover Ah, espero que chova mesmo, porque eu não vou estar em casa para molhar Então, deixa eu ver aqui quantas abriram hoje Olha só, a branquinha abriu Olha que lindinhas essas que abriram agora também Olha só Olha só, as mudinhas de margarida já estão florando Eu vou doar para alguém Mais uma aqui Estão todas abrindo Mais uma margaridinha aqui Vou procurar doar para alguém Deixa eu ver aqui Mais outras Olha gente, que lindas Abriram Mais uma rosinha lá Lá em cima As vermelhas Mais uma rosinha aqui Nossa É muito legal Espero que a chuva ajude Essa aqui, eu perguntei para uma senhora e ela falou que é maravilhas Aí eu tenho essa rosa Eu tenho a branca E a lilás E assim, me despedindo aqui do meu jardinzinho Vou passar uns diazinhos fora E daí Depois eu volto para cuidar do meu jardim Estamos nos preparando agora para ir para o aeroporto A galera está ali Gabriel Ajeitando a mala E é isso Oi, Rábito Rábito Mãe Não, não, não Vou tirar meu jardim O que tem nessa? Ei, Lio E aí? Não, não Não, não Chegamos no aeroporto de Belém Agora vamos lá Pegar o nosso carro e pegar a estrada, né, Liozinha? Uhum Gente, ainda estamos aqui na movida Esperando o carro Tem muita gente optando pela forma de alugar um carro E sair do aeroporto E daí estava muito lotado Tinha muita gente aqui também pegando carro E agora a gente está pegando o nosso Ainda não veio Parece que vai ser um carro preto E daí Daqui a pouquinho a gente pega a estrada Porque aqui está sendo um pouquinho demorado Mas já já Estaremos De férias Curtindo as férias Gente Finalmente chegamos aqui no hotel Em Salinas Eu não sei se é Salinas Ou Salinópolis o nome da cidade Mas eu acho que é Salinópolis E Salinas fica mais à frente Então Nós chegamos aqui no hotel Por debaixo de chuva Esse não é o hotel que a gente vai ficar Esse aqui é a nossa parada Para descansar Que nós chegamos muito tarde A estrada foi muito longa Muita chuva na estrada Muito perigoso, gente E aí O pessoal saiu Meus Meus filhos e o Troy saíram Vou mostrar aqui Aqui fora para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho A gente continua chovendo Esse aqui é a pão O hotel que a gente fez Eles estão Não dá para ver nada, né? Eles estão lá de acordo Lá embaixo Acho que não vai dar para ver Estão saindo pelo menos, né? Lá Aqui Eles estão ali Lá para ver Pois é Estão tentando pelo menos Gente, não deu para ver direito Eles estão tentando lá Por debaixo da chuva Usar a jacuzzi Que lá em Santarém Ele não tem oportunidade Então o quarto é esse aqui, ó Aqui tem um bilhete Para as crianças E aqui a cama Casal É um quarto pequeno Mas é bem legalzinho Gente, deixa eu mostrar Uma coisa para vocês Que eu amo E toda vez que eu venho Para Belém Para essa região Para cá Eu tenho que comprar Eles vendem Na beira da estrada Uma fruta maravilhosa Que toda vez que eu venho Eu como E eu já vinha assim Me segurando Até aqui No hotel Para poder devorar Que eu amo muito Eu vou mostrar aqui para vocês Não sei se vocês conhecem Aí em outras regiões do Brasil Olha só Isso aqui já é o que eu comi Um monte Um monte Eu não resisti E já devorei Eu devorei Vou mostrar aqui Como a frutinha é para vocês O nome dessa fruta Gente É Mangostão É... Eu não sei a origem direito Mas ó Comprei dois saquinhos Um já foi O outro está aqui Que tem que deixar de ser guloso E deixar o resto para depois Olha só É essa frutinha aqui Eu vou abrir aqui Para mostrar para vocês Como ela é bonitinha Uma frutinha Muito linda Olha Como é linda É... Além de linda É deliciosa Ela é desse tom roxo Por fora Bem branquinho por dentro E maravilhoso Delicioso Tipo assim Eu nem sei explicar Qual é o gosto Só sei que é uma coisa assim Que eu como uma Outra 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 E eu já devorei um pacote E daí o outro Eu vou me controlar Um pouquinho Gente É... Esse vídeo Eu vou terminar por aqui Finalmente nós chegamos No... Em Salinas Né? Amanhã nós vamos Para o outro hotel Que fica perto da praia E vamos Eu vou mostrar para vocês Pouco a pouco É... O que a gente está fazendo Tá bom? É... É... Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve Deixe seu like E acompanhe Os nossos vídeos As nossas aventuras A família Belgini Eu trabalhei bastante Gente Para terminar Umas encomendas Que eu tinha que entregar Antes de viajar Antes de passar Esses dias aqui Em família Mas Deu tudo certo Graças a Deus Chegamos em paz Nossa viagem até aqui Foi tranquila Apesar de muita chuva Da estrada escorregadia Foi tudo muito tranquilo E a gente vai ficar por aqui Hoje Vamos comer alguma coisa Daqui a pouco Já está tarde da noite E amanhã O dia começa Maravilhoso Assim espero Grande abraço para vocês Aos meus amigos youtubers Um grande abraço Tudo de bom para vocês Fiquem na paz Tchau, tchau